Amaral Filipe é médio, joga no torriense da 2ª divisão Onde incompreensivelmente é pouco utilizado 18 anos, nasceu em Angola Filipe é um jogador bastante regular Boas inscrições neste campeonato do mundo Foi já 13 vezes internacional junior Uma seleção que se conseguiria coletivamente e individualmente Através de Peixe, eleito o melhor jogador do Mundial Neste jogo com o Famalicão, tudo começou bem para a equipa da casa Peixe assinou o primeiro golo com um remate imparável fora da área O primeiro golo do Sporting neste campeonato O árbitro Guigotales apontou a marca de grande penalidade Paulo Torres marcou o seu primeiro golo do campeonato do Mundial Um médio de ataque e entre os jogos, ponta de lança Um jogador muito jovem E é um golo do Sporting 3 com 1 Um golo espetacular de Paulo Torres Debate fortíssimo na marcação deste livro Paulo Torres, habituado a cobrar livros Era a acelida de 700 juniores Foi o melhor marcador do campeonato do Mundial de 1991 Portugal vencia pela segunda vez consecutiva o campeonato do Mundial de Júnior E era o primeiro momento de campeão de Luís Figo Logo que terminou o campeonato Figo assinou um contrato profissional com o Sporting E estreou-se na equipa principal Primeiro com o Raul Águas Depois com o Marinho Pérez Mais tarde com o Bobby Robson O primeiro golo de Figo na primeira divisão Foi marcado na temporada 91-92 Num jogo contra o Torriense E o Sporting ganhou por 2 a 1 A cama do mesmo lateral direito Nelson Por ser considerado o melhor jogador em campo Nos seus pés Nasceu o lance Que originou o único golo de desafio Ao inteiro centro de Nelson O guarda-redes coreano Ikshoy Lesionou-se não libertando a bola O árbitro chileno Maringalo Entendeu assinalar livre e indireto Apesar de colocados na linha de baliza Os 11 jogadores asiáticos Não impediram o remate forte e vitorioso de Paulo Torres Aos 47 minutos Nelson fez o 3-0 Perante uns irlandeses Que raramente incomodaram o guarda-redes braçar A seleção portuguesa consolidou a vantagem Já na segunda parte Após uma jogada individual de capucho Entrado minutos antes Em substituição de Rui Costa O chego de esporte Paulo Sousa é titular no meio-campo da equipa dos juniores do Benfica. Natural de Viseu, tem 18 anos e foi já 15 vezes internacional. Jogou a primeira vez na seleção em Abril de 1987 no Europeu frente à Roménia. Paulo Sousa, jogador bastante regular com muito futuro. Seis minutos depois, Pacheco colocava a bola nos pés de Paulo Sousa, aparecendo na área como se de um avançado se tratasse e fazia o quarto golo dos Leónis. Excelente a visão de jogo de Pacheco. Paulo Sousa de costas para a baliza a receber a bola, a fazer a rotação e depois, com um remate colocado, a fechar a contagem. Paulo Alves, ponta de lança bastante eficiente e o jogador mais alto desta seleção. Nasceu em Vila Real, é do Futebol Clube do Porto, mas está emprestado ao Gil Vicente da 2ª Divisão. Tem sido solicitado na sua equipa, tendo marcado já dois golos a esta época. Com 19 anos, é 14 vezes internacional. Gol que o Sporting conseguiu marcar aos 30 minutos. Paulo Alves conclui uma excelente jogada de ataque. O décimo golo de Paulo Alves no Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão. João Pinto, ponta de lança de Boa Vista, é seguramente o jogador mais conhecido desta seleção. Nasceu no Porto, tem 17 anos, é casado e tem um filho. 34 vezes internacional, João Pinto, jogador magnífico. Recebeu já convites de clubes no estrangeiro. Grande futuro para este ponta de lança português. João Pinto, jogador magnífico. A costa, João Vieira Pinto e o golo. O movimento dos dois homens da frente. 35 minutos. Golo do Sporting mal amolado. Um tiraço de Ribem. É complicado para o árbitro auxiliar ver. O remato é fortíssimo. Só a televisão consegue mostrar a verdade e mesmo assim, buscando a posição de outras câmaras. Mais uma revisão. Mais uma revisão. Sem dúvida. Mais uma revisão. Vamos lá. Um tiraço. Tipo. A classe. E aí E aí E aí E aí E aí